Pessoal, vocês devem ter visto no plenário que eu denunciei a militância do Ministério Público Federal de alguns dos seus membros contra a reforma previdenciária, que antes de qualquer coisa não é papel do Ministério Público ficar debatendo reforma da Previdência, ainda mais utilizando o discurso de defesa dos mais pobres, um discurso demagógico, um discurso canalha para defender os próprios privilégios. Só que, como só tinha cinco minutos na tribuna, aliás, seis ali que o presidente não deu tempo de falar do mérito das argumentações absurdas utilizadas por essa divisão do Ministério Público Federal. E eu vou ler aqui para vocês o trecho mais chocante. Até 5 de outubro de 1988, permaneceu inalterado nos ordenamentos constitucionais brasileiros um regime jurídico de privilégios estabelecidos em favor do homem branco, heterossexual, proprietário, empresário, adulto e são, dentre outros recortes marcadores de discriminação. Ou seja, olha a doença ideológica da nota que está sendo espalhada pelo Ministério Público Federal aqui na Câmara dos Deputados. Quer dizer que todas as leis, até 1988, foi tudo para beneficiar empresário, como se empresário fosse um recorte discriminatório. O cara que vende cachorro-quente na esquina, ele é um empresário, tem um CNPJ, paga imposto como CNPJ, não tem nada de malvadão, capitalista, explorador nele. Adulto, uma discriminação. Putz, você é um adulto, você já é um cara privilegiado, a criança sofre muito e o adulto não sofre nada. O negócio é ridículo. E são também. Tem uma grande discriminação entre quem é são e entre quem é louco. É heterossexual, o homem de ser branco, ser proprietário. Uma visão, claramente, de demonização de quem tem propriedade. É uma visão, sei lá, que diabo passa na cabeça dos procuradores que escreveram esse absurdo. Mas o ponto é que já chegou num nível de ideologização do Ministério Público Federal que é inaceitável. Uma coisa é você ter as suas convicções pessoais, uma coisa é você ter a sua opinião política, você votar, você falar sobre isso. Outra coisa é você utilizar o nome da instituição na qual você trabalha, outra coisa é você utilizar o seu cargo pra fazer militância política interferir em outro poder. Eu jamais poderia falar nós aqui da Câmara dos Deputados somos contra aumento de salário do Ministério Público. E eu não posso falar isso por quê? Porque eu não represento a Câmara dos Deputados, eu sou um deputado. Da mesma maneira como esses membros do Ministério Público Federal não representam o Ministério Público Federal. E ainda que representassem, não é papel do Ministério Público Federal opinar sobre matéria que está tramitando dentro do Congresso Nacional. Ainda mais quando a matéria, quando a matéria não tem absolutamente nada a ver com a administração da Justiça. Porque aí até aí a gente poderia entender, ah, o Ministério Público está no dia a dia, poderia dar uma opinião técnica e etc. Agora, ficar opinando sobre o debate sobre o sistema de capitalização ou repartição, sobre o déficit, sobre desigualdade social, sobre distribuição de renda, isso é um debate político, o orçamento, para onde é que vai o dinheiro, de onde é que sai o dinheiro, de onde é que o dinheiro deixa de sair. E todos esses debates orçamentários e políticos se faz no Parlamento, que é o lugar de política. O Ministério Público Federal não é local de política. São os fiscais da lei que devem fazer com que a lei debatida e aprovada aqui dentro do Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República seja cumprida. Ainda que esses promotores ou procuradores discordem da lei, eles devem aplicá-la da maneira como foi aprovada, sem reclamar, sem falar nada, porque não é papel deles. E nada impede o membro do Ministério Público, e eu também não tenho nada contra, um membro do Ministério Público disputar a eleição e vir para o cargo eletivo. Agora, precisa disputar a eleição, precisa ter voto, precisa ter legitimidade popular. Senão, a gente abre para o autoritarismo. Senão, um órgão que foi feito para ser técnico, começa a exaurir ou começa a usurpar a competência de outros poderes, sem ter legitimidade popular nenhuma, e aí a gente começa a ter uma espécie de tecnocracia. O cara passou no concurso público, logo ele tem o direito de opinar sobre as leis, ou de fazer as leis, ou de... enfim, o que quer que seja. E ainda mais fazendo esse discurso ideológico barato, raso, demonizando quem tem propriedade, assim... Hã? O quê? Proprietário, empresário, adulto e são, homem branco, heterossexual, pelo amor de Deus, isso desonra o Ministério Público enquanto instituição. Os procuradores não falam, esses procuradores não falam pelo Ministério Público Federal. E mais uma vez eu reforço, nem que falassem, especialmente se falassem, não deveriam opinar sobre reforma previdenciária, porque não cabe a procuradora opinar sobre reforma da Previdência. Ainda mais quando eles são parte interessada. A gente sabe que um juiz, quando é suspeito ali, quando tem algum envolvimento, quando tem algum amigo íntimo, quando tem alguém da família, ele não pode julgar porque ele é suspeito. Ele mesmo já vai lá e fala, não pode julgar isso aqui porque tem um cara aqui que eu gosto muito, tem um cara aqui que eu não gosto. Da mesma maneira, o Ministério Público também não pode ser advogado ali, não pode advogar em causa própria utilizando a instituição. Tem que advogar em prol do interesse público, não do interesse do Ministério Público, que são coisas bem diferentes do interesse público e do interesse do Ministério Público. O interesse público é que quem recebe mais que o teto, como a maior parte dos procuradores, R$39 mil, pague mais, pague até o dobro, que a gente está mudando a alíquota de 11% para 22% para fazer com que os mais pobres parem de pagar a conta do Ministério Público, da Câmara dos Deputados, do Senado. Não estou tirando o meu da reda lá, só falo do Ministério Público, mas a Câmara está cheia de privilégio, está cheia de privilégio mesmo. Abrir mão de todos eles, tem o moral para falar sobre isso. Então, tem privilégio aqui, a gente está cortando privilégio aqui, a gente está cortando o Senado, a gente está cortando a presidência da República, a gente está cortando a esplanada dos ministérios, a gente está cortando o Supremo Tribunal Federal. Estamos cortando também no Ministério Público Federal, que vai ficar dentro da reforma como toda outra categoria. E não tem que falar absolutamente nada sobre ah, quer amordaçar o promotor. Não, promotor, pessoa física, procurador, pessoa física, para falar o que ele quiser. Agora, ele colocar na nota, Ministério Público Federal, assinar como procurador, aí é outra história. Aí ele está representando a instituição, não é ele, pessoa física. E é esse tipo de ideologiação do Ministério Público Federal que ele tem que combater. Por quê? Se o Ministério Público para de defender o interesse público, que é de fazer a reforma da Previdência, e passa a defender o interesse do Ministério Público, que é de não fazer a reforma da Previdência e manter os seus privilégios, aí, meus amigos, como diria Rui Barbosa, só resta recorrer aos céus. Mas, felizmente, vocês podem ter certeza que o Congresso Nacional vai ter uma postura dura e vai ter uma postura combativa contra aqueles que querem usurpar o seu poder. Aqui, tem muito deputado novo eleito, tem rabo preso nenhum, não tenho medo nenhum de fazer enfrentamento com o Judiciário, nem de fazer enfrentamento com o Ministério Público. Pode surgir ação, pode surgir processo, eu sei que tenho a vida completamente limpa, não fiz nunca nada, absolutamente nada fora da lei, então, podem levantar o que quiserem, podem processar o que quiserem, porque eu não sou refém de Ministério Público e nem de Judiciário. E se tiver que falar contra os privilégios dessas corporações, eu vou falar. e pode vir com o processo também que eu mesmo vou lá, me apresento e mostro que estou certo. Beleza? É isso aí. Um abraço.